Grandes esperanças de Charles Dickens, nós estamos no capítulo 1, este é o segundo vídeo. — Pare com esse barulho! — gritou uma voz terrível, e um homem veio vindo por entre as sepulturas ao lado do alpendre da igreja. — Fica quieto, seu diabrete, senão eu te corto a garganta! Um homem assustador, com uma roupa grosseira, toda cinzenta, com um grande ferro na perna. Ferro aqui, entenda como corrente, um grilhão. Um homem sem chapéu, e com sapatos rasgados, e com um trapo velho amarrado em torno da cabeça. Um homem que havia afundado na água, e chafurdado na lama, e torcido o pé nas pedras, e se cortado nas pederneiras, e se espetado nas urtigas, e se rasgado nas urzes, que mancava, e estremecia, e rosnava, e que me olhava com um olhar feroz, estalejando os dentes, enquanto me agarrava pelo queixo. — Ah, não me corte a garganta, senhor! — implorei apavorado. — Por favor, não faça isso, senhor! — Diz o teu nome! — ordenou o homem depressa. — Pipe, senhor! — De novo! — disse o homem, olhando-me fixamente. — Fala! — Pipe! Pipe, senhor! — Mostra onde tu moras! — disse o homem. — Aponta para o lugar! — Indiquei a direção de nossa aldeia, na margem plana do rio, em meio a amieiros e árvores podadas, a quase dois quilômetros da igreja. O homem, tendo-me olhado por um momento, virou-me de cabeça para baixo e esvaziou-me os bolsos. Neles não havia nada além de um pedaço de pão. Quando a igreja se endireitou, pois ele foi tão repentino e forte que a fez virar de ponta-cabeça diante de mim, e vi o campanário de baixo para cima, quando a igreja se endireitou, como eu dizia, dei por mim, sentado numa lápide alta, tremendo, enquanto ele devorava o pão com avidez. Claro que a igreja se endireitou, na verdade, foi o próprio Pipe que foi endireitado, né? — Filhote de cachorro! — disse o homem, lambendo os beiços. — Tuas bochechas são bem gorduchas! — Creio que eram mesmo gordas, embora, na época, eu fosse um menino pequeno para a minha idade e nada forte. — Ora, se eu não comia elas! — disse o homem, sacudindo a cabeça de modo ameaçador. — E posso muito bem comer mesmo! — Manifestei enfaticamente a esperança de que ele não fizesse tal coisa. Eu acho que a graça aqui está no modo como ele narra isso, né? Então, a gente imagina um nível, o narrador falando de um modo mais formal, e manifestei enfaticamente o meu desejo que ele não fizesse tal coisa. E, de outro nível, a gente imagina o moleque ali quase histérico. — Não, por favor, não faça isso, senhor! — E agarrei-me com mais força a lápide em que ele me colocara, em parte para não cair dela, em parte para não chorar. — Escuta aqui! — disse o homem. — Que é da tua mãe? — Ali, senhor! — apontei. Ele assustou-se. Correu um pouco, parou e olhou para trás. — Ali, senhor! — expliquei tímido. — Também, Georgiana. Também, Georgiana. É a minha mãe. — Ah! — ele exclamou, voltando. — E aquele ali ao lado da tua mãe é o teu pai? — Sim, senhor! — respondi. — Parou que ano de cá? — Ah! — ele murmurou, então, pensativo. — Tu vives com quem? Se é que eu vou ser bonzinho e te deixar viver, coisa que ainda não decidi. — Minha irmã, senhor. A senhora Jo Gardery. Mulher de Jo Gardery. O ferreiro, senhor. — Ferreiro, é? — disse ele. E olhou para a própria perna. Depois de olhar feroz para a perna e para mim algumas vezes, aproximou-se de minha lápide, segurou-me pelos dois braços e inclinou-me para trás até onde pude fazê-lo, de modo que pudesse me olhar nos olhos do modo mais penetrante, enquanto os meus olhavam para os dele, impotentes. — Escuta aqui! — disse ele. — O negócio é saber se te deixo viver ou não. — Tu sabes o que é uma lima de ferro? — Sei sim, senhor. — Bom, lima... Ah! Você vai saber porque existe a lima de unha, correto? — Então, uma lima de ferro é a mesma coisa, mas você usa para dar acabamento, né? Rebarba do ferro. Você corta uma chapa de ferro, vai ficar lá toda cheia de ponto. Então, uma lima, você tira essas rebarbas. É claro que também é muito boa. Não, talvez, uma ferramenta perfeita, mas uma ótima ferramenta para como vocês funcionarem como um serrote, digamos assim, de ferro, né? Para serrar ferro. — Sei sim, senhor. — E sabes o que é comida? — Sei sim, senhor. Depois de cada pergunta, ele me inclinava um pouco mais de modo a acentuar minha sensação de impotência e perigo. — Me traz uma lima. — Inclinou-me outra vez. — E me traz comida. — Inclinou-me outra vez. — Me traz as duas coisas. — Inclinou-me outra vez. — Senão eu te arranco o coração e o figo. — Inclinou-me outra vez. Então você tem que imaginar o pobre do Pipe, né? Sentadinho na lápide e ele cada vez inclinando mais, inclinando mais, inclinando mais, olhando para o Pipe e ameaçando mais, ameaçando mais. E o Pipe está a ponto de cair. Eu estava terrivelmente assustado e tão tonto que me agarrei a ele com as duas mãos, dizendo, — Se o senhor, por favor, parar de me entortar, pode ser que eu não fique enjoado e preste mais atenção no senhor. Ele me virou ao contrário com toda a força, de modo que a igreja pulou por cima de seu próprio catavento. Então me segurou pelos braços, de cabeça para cima, sobre a lápide e continuou ameaçador. — Me traz a manhã, de manhã bem cedo, a lima e a comida. Leva tudo para mim na velha bateria acolada. Bom, eu tenho uma notinha aqui sobre essa bateria. Vamos ver se compensa mais eu explicar para você eu ler a nota. Olha que interessante. Velha bateria, forte ou obra de fortificação para artilharia, para defesa em tempos de guerra. — Me traz tudo, me traz a manhã, de manhã bem cedo, a lima e a comida. Leva tudo para mim na velha bateria acolada. Faz isso e não ouse dizer uma palavra a ninguém, nem dar a entender que encontraste uma pessoa como eu, nem pessoa nenhuma, que aí eu te deixo viver. Se não fizeres o que eu mando, ou se desviares do que te digo, por pouco que seja, teu coração e teu fígado vai ser arrancado, assado e comido. Olha, eu não estou sozinho não. Ao contrário do que pode-se estar pensando, eu não estou sozinho. Tem um rapaz escondido comigo e em comparação com esse rapaz, eu sou um anjo. Esse rapaz está ouvindo tudo o que eu digo. Esse rapaz tem um jeito secreto que só ele sabe de pegar um garoto e arrancar o coração dele e o fígado dele. Não adianta nem tentar esconder desse rapaz. O garoto pode trancar a porta, se enfiar na cama quentinha, se embrulhar todo nas cobertas, puxar elas até cobrir a cabeça, crente que está muito confortável e bem protegido. Mas aí esse rapaz entra sem fazer barulho. Chega até ele e rasga ele no meio. Eu estou no momento impedindo esse rapaz de fazer mal a ti. Com muita dificuldade, é muito difícil impedir esse rapaz de rasgar no meio. E então, o que dizes? Eu disse que ia trazer a lima e os restos de comida que conseguisse pegar e viria a seu encontro na bateria de manhã cedinho. Diz que Deus te mate mortinho se não fizeres isso, disse o homem. Obedeci e ele me pôs no chão. Pois então, insistiu, lembra do que foi combinado e lembra daquele rapaz. Se vai... Não, lembra daquele rapaz e vai para casa. Boa noite, senhor KKG. Boma ova! Exclamou correndo à vista pela planície fria e úmida. Eu queria ser um sapo, ou então uma enguia. Enquanto abraçava o próprio corpo que tremia com os dois braços, apertando com força, como para não se desmanchar, seguia mancando até a mureta da igreja. Fiquei a vê-lo, contornando com cuidado as urtigas por entre as sarsas que singiam os montículos verdes e os meus olhos de criança. E, a meus olhos de criança, ele dava a impressão de estar se esquivando das garras dos defuntos que esticavam os braços cautelosos de suas sepulturas para lhe agarrar o tornozelo e puxá-lo para dentro. Bom, aqui vale a pena... Toda vez que o narrador nos fizer uma imagem, como aqui essas garras saindo, eu posso te dizer, não sei se você já reparou nisso, tem muitos autores que fazem isso para encher linguiça, né? Tem muitos autores que fazem isso, nossa, mãos de garra, né? É só para, sei lá, fica uma coisa sem sentido. De forma que se fosse um graciliano da vida, por exemplo, que faz uma narração bem seca, sem mostrar mais nada, não faria falta, né? E isso para esses autores que eu falei para você, que são autores ruins, né? Quando você tem um autor que você confia, e se você está seguindo esse vídeo e você não tem a opção, você confia no Charles Dickens, que ele é um dos grandes, você tem que sempre lembrar disso, ele não vai colocar nada ali que não tenha um propósito. Ele não vai colocar nada ali que não seja importante. Ter propósito talvez seja melhor pensar ser importante, não ter propósito. Porque ter propósito vai parecer que ele vai usar, depois não. É importante. Então é importante porque ele está nos ajudando a ver, a ter experiência. Então, novamente, vamos tentar, vamos fazer esse exercício, né? Nós estamos no cemitério, se estende perante nós esse charco, né? Provavelmente com muita neblina, que é uma área mais úmida. Se você já passou por uma área úmida, uma área de campo na cidade, você sabe a diferença enorme. Eu lembro que quando eu morava no bairro alto, que é perto aqui, eu passava por uma região, um descampado enorme, né? E isso está no meio da cidade. E era incrível porque eu ia de bicicleta, né? Então, quando eu estava na cidade, tinha uma temperatura. Quando eu passava por esse descampado, a temperatura baixava drasticamente, né? E quando na cidade não tinha neblina nenhuma, muitas vezes nesse descampado tinha. Imagine numa área muito maior que essa, né? E uma área, um charco. Então, efetivamente, você lá tem que ter as poças de água, muito lugar úmido, muita lama e tudo mais, né? Então, imagine isso. Então, está, você está aqui na sua lápide tremendo de medo e esse homem está indo em direção a esse charco, né? E ele está tremendo de frio. Então, vamos lá. Mais uma vez. O que nós estamos fazendo aqui é uma das coisas mais importantes que nós poderíamos estar fazendo para a nossa vida intelectual. Nós estamos treinando o nosso imaginário. Nós estamos adestrando o nosso imaginário. Enquanto abraçava o próprio corpo, ele tremia com os dois braços, apertando com força como para não se desmanchar. Apertando com força como para não se desmanchar, né? Então, essa comparação ajuda, nos ajuda a ver, né? Nós não vamos pensar, é claro, que o cara ia se desmanchar, mas se nós pensarmos que ele estava tremendo como se ele fosse se desmanchar, como se ele fosse cair, as partes caíram para o lado, e ele segurava, né? Para que ele não caísse, a imagem fica muito mais vívida, né? Seguia mancando até a mureta da igreja. Fiquei a vê-lo, contornando com cuidado as urtigas, por entre as sarsas, que são esses tipos de moita, né? Que singiam os montículos verdes. Então, você tem um pequeno montículo verde e você tem várias moitas em volta. Montículo verde. Então, singiam os montículos verdes. E aos meus olhos de criança, ele dava a impressão de estar se esquivando das garras dos defuntos, que esticavam, por causa dos montículos, são ali as tumbas, né? E as urtigas, as sarsas, são as mãos. Ele dava a impressão de estar se esquivando das garras dos defuntos, que esticavam os braços cautelosos de suas sepulturas, braços cautelosos, porque não há movimento brusco, para lhe agarrar o tornozelo e puxá-lo para dentro. Então, nós vemos que... Bom, aqui já há uma outra coisa extremamente interessante, que é este homem, que, embora seja tudo ameaçador, como ele é frágil, né? Como ele também está com muito medo, né? Como a qualquer momento ali, o túmulo pode efetivamente puxar. Não vai ser, literalmente, a mão de um morto, mas a morte pode puxar ele a qualquer momento. Chegando a mureta, passou por cima dela, como um homem cujas pernas estão dormentes. Ah, nesse caso aqui, os montículos verdes, efetivamente, são as sepulturas. São as sepulturas, sim, porque ele ainda está para cada mureta da igreja. Chegando a mureta, passou por cima dela, como um homem cujas pernas estão dormentes e duras, e depois se virou para me procurar. Quando vi que ele se virava, voltei-me na direção da minha casa e corri o mais depressa que pude. Mas pouco depois, olhei para trás e vi que ele voltava para os lados do rio, ainda a abraçar-se com os dois braços, pondo com cuidado os pés feridos entre as pedras grandes postas aqui e ali no charco, para servirem de passadeiras quando chovia forte ou quando subia a maré. O charco era apenas uma longa linha horizontal negra quando parei para tentar encontrá-lo, e o rio não passava de uma linha horizontal bem menos larga e bem menos negra, e o céu só um feixe de linhas longas de um vermelho colérico entremeadas com faixas negras e densas. Na margem do rio, eu divisar com dificuldade os dois únicos vultos negros em toda a paisagem que parecia na posição vertical fantástica. Então você tem a linha maior do charco, a linha do rio, as linhas do céu, e parece que só existem esses dois pontos verticais. Um deles era o farol, que orientava os marinheiros, parecia um barril sem aros no alto de um poste. Uma coisa feia quando vista de perto, o outro um patíbulo, onde pendiam umas correntes na qual outra hora fora enforcado um pirata. O homem seguia mancando em direção a esse patíbulo, como se fosse o pirata redivivo, que dele tendo descido agora voltava para lá se pendurar outra vez. Então ele reviveu, pelo menos isso aqui está na imaginação do Pipe, desceu gelar, foi conversar com o Pipe e voltou para esse patíbulo, para ser enforcado. Esse pensamento fez-me muito mal, e ao ver os bois levantando as cabeças e olhando para o homem, perguntei a mim mesmo se eles também teriam a mesma impressão. Corri à vista à minha volta, temendo deparar com um rapaz terrível, e não vi nenhum sinal dele. O rapaz terrível, aquele que o homem disse que estava segurando, o pior que ele, o pior que o homem, olha, tem um rapaz aqui muito pior que ele. Então não viu? Graças a Deus não viu nenhum sinal desse rapaz. Porém, como estava com medo de novo, fui para casa correndo sem parar.